Música Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados. Aqui na estrada, Sinta, o rapto teria sido executado por quatro invadidos mascarados e desconhecer porque a finalidade do crime. A notícia e os respectivos desenvolvimentos está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação. Jornalistas, mas sim de uma ficção. Será literatura da responsabilidade do senhor, que é o Ramão Nenharapaz. O senhor a estreia literária para nem menos do que o primeiro romance. Policial português, aguardamos desenvolvimentos. Música Música